Como você já viu aí no título e na thumb do vídeo que muitas pessoas me perguntam porque eu ainda tenho um canal no YouTube e fico postando sabendo que eu não tô ganhando nada ainda Bom galera, pra quem não sabe, não, primeiramente Eu me chamo Pedriceu e tô começando mais um vídeo aqui pra você Bom galera, o vídeo de hoje vai sair explicando porque ainda tô tentando crescer no YouTube e ainda não consegui Mas eu vou falar o porquê Mas antes disso, deixa o like, se inscreva no canal aí, compartilha o vídeo Me segue lá no meu Instagram que está aparecendo aqui embaixo que vai me ajudar bastante, rapaziada Primeiro de tudo que é realizar o sonho da minha mãe que é dar uma fazenda com a mansão Ela gosta de uma mansão, né G-Vlog? Ou quero, quero Ela sempre fala que tem o sonho de ter uma fazenda cheia de bichos, cubaca, cabrita, jabuti, tudo E uma mansão perto do lago, assim na fazenda E esse é um dos primeiros sonhos que eu vou realizar esse equipompar aqui no YouTube E também que é ter o meu carro do sonho que é o Mustang, rapaziada, dos novos Sempre falei de Mustang, mas não tinha lançado esse novo banheiro agora que não é esse novo Mas é um Mustang, o carro do meu sonho é um Mustang e tem muita gente que critica Até no canal do Quero Quero, eu já vi muitas pessoas falando Que estava passando a vergonha, foi assim que comentou na rede? Foi, acho que foi, sei lá Gaguejava muito, alguma coisa assim, mas tipo, nós é um iniciante aqui Tipo, você não nasceu sabendo correr, nem sabendo nadar, você aprendeu a mesma coisa Aqui, nós está iniciando já tem uns dois anos que eu estou no YouTube E eu não vou já criar o canal no YouTube e já bombar Então, eu não nasci e comecei a andar Então, tem dificuldade, então, mas eu creio que um dia eu vou conseguir dar essa meta De bater um milhão, que é a minha placa do YouTube aqui É de um milhão, é de cem mil E rapaziada, é isso, eu acho O vídeo vai ser meio curto, explicando isso e tudo aí E os que não gostaram, não gostou E é que, porra Então, rapaziada, é isso aí Quem gosta dos meus vídeos, quem deixa o like Quem assiste, quem compartilha Beijando o coração E eu vou deixando esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, deixa muito like Me segue no meu Instagram, que ele está aparecendo aqui embaixo E estamos juntos E esse vídeo só vou fazer um aviso mesmo Não vai ser muito longo É só um aviso E até o próximo vídeo Pode esperar que vai vir muita trollagem aí Então, fui!